Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. É que você perdeu três dedos. Miguel, Miguel, se acalma. O desespero é inevitável. Você pode pagar o que for necessário para a operação. A ajuda chega na hora certa. Eu não quero que você se sinta obrigada a nada. Mas assim que o senhor quiser, eu vou para a fazenda. Nesta sexta, 5 e 15 da tarde. Cada vez eu me convenço mais de que todo mundo tem seu preço. A que não podia amar.